Música Aos 83 anos, o maestro Edino Krieger recebe o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Santa Catarina. O compositor catarinense nasceu em Brusque e é um dos grandes nomes da música erudita brasileira. Então, eu acho que a Universidade de Santa Catarina Federal, reconhecendo isso, ela está se somando a outras entidades que têm feito isso. O maestro Edino Krieger é do nível do Vila Lobos. O papel da Academia Catarinense de Letras e Arte foi apenas lembrar a UFSC que um homem de grande relevo nacional e internacional, como é o maestro Edino Krieger, ainda não tinha tido reconhecimento de receber um título de doutor honoris causa. Isso é um reconhecimento porque o maestro Edino Krieger vai honrar a galeria dos que receberam esse prêmio. O maestro Edino Krieger é conhecido por juntar tradição e modernidade em suas composições. Depois de 70 anos de carreira, é o primeiro artista a receber o título concedido pela UFSC. A cerimônia foi realizada no dia 8 de dezembro e teve a participação da Orquestra de Câmara e do Madrigal da UFSC. Emocionado, o maestro fala da importância da homenagem para a sua carreira. Eu quero agradecer à Academia Catarinense de Letras e Artes e à Universidade Federal de Santa Catarina a autógrafa desse prêmio e, como já disse, terá um lugar muito especial na minha biografia e na minha ajuda. A trajetória de Edino Krieger começou aos 14 anos. Ele já foi presidente da Academia Brasileira de Música e um dos criadores da Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Em outubro deste ano, lançou a composição Triotocata. Perceber que ao longo desses 51 anos de existência, na lista dos nossos homenageados com o título de doutor honoris causa, que é a distinção maior que a universidade pode oferecer, nós temos agora incluído um músico da envergadura do maestro Edino Krieger. É muito gratificante. É muito gratificante.